Vocês estão curtindo o Terror de Espírito Santo? É foto estampada lá no balanço geral É da pros amigos que tem a cara de mal DJ Stoney, bebida do caralho Eles gostam de baile de imaginal Com essa Ana Glock, com essa Ana no parafalo É foto estampada lá no balanço geral É da pros amigos que tem a cara de mal DJ Stoney, bebida do caralho Mas é o terror do Kama Sutra Apariano Nato Quebra a cama dessas putas Rume sua amiga, me desculpa É pequeno, mas mulher tenta andar junto Mas é o terror do Kama Sutra Apariano Nato, quebra a cama dessas putas Rume sua amiga, me desculpa BH é pequeno, mas mulher tenta andar junto Ica de 4, novinha safada Sua calcinha eu coloco de latim Tá na treta do Star E o Menor te pega firmin Batalzim, 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 batalzek Ela gosta de um vaziadão Não gosta de um foupapiro Matelzinho, 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 Matelzinho Ela gosta de vaziadão, não gosta de flutar clipe Igual, igual, estrela Pode dizer que tu sempre quis Seu olhar me fala Que tu não me conta Se eu tava, se faz chata Pode de dose, de de misturar lhe com lip No instagram, doutor, longe Triste aqui, mamãe Cê tá querendo meu tio Descubriu que a gente ali viver Você sabe como aconteceu Se apaixonou depois de mulher Graças a Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Só bate com o meu lado Eu quero que tu me lada Só que tu me mami, mamãe Agora é só tocar a sua playlist Vá valor na pelote, na suíte Rebola no pau, igual, estrela Pode dizer que tu sempre quis Seu olhar me fala Que tu não me conta